Buri, tem outros nomes populares e menos divulgados, é uma Alagóptera caldécens, o mesmo gênero aí da Alagóptera arenária, que é conhecida como guriri, no entanto essa aqui o estipe dela fica bem desenvolvido, é uma planta inerme, que ela não tem acúlios, comum encontrar aqui os restos da influtecência dela, aqui já são as sementes do ano passado, como se fosse aí uma inflorescência de guriri bombada, uma coisa, aqui tem um indivíduo jovem dela, folha bem descolor, ou seja, ela tem parte branca, faça abaxial branca e a daxial verde, ali tem mais restos que é o floral dela, é o Alagóptera caldécens.